Do alto da cruz, Cristo viu toda a história. Viu aqueles mesmos apóstolos que naquele instante o abandonavam, deixando tudo para trás e dedicando-se a levar a verdade que ele lhes transmitiu a todos os povos. Viu as gerações de cristãos que durante três séculos derramariam seu sangue por essa mesma verdade e que com o seu sacrifício vergaram e conquistaram o maior império que já existiu. E ele viu sua igreja, perpetuada nos séculos, triunfando as oposições, convertendo as nações e dando permanente testemunho da verdade imorredora que ele, a ela confiou. Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso História da Igreja, o começo. Para quem já me acompanha aqui no canal ou é aluno da Escola de História da Igreja sabe que nós já tratamos aqui das origens da Igreja Católica, do primeiro século, etc. Mas nós decidimos apresentar aqui um novo conteúdo sobre os primórdios, sobre a origem da Igreja, sobre o começo da Igreja, tal como é o próprio nome deste curso, considerando a necessidade de nós olharmos para a raiz de todo o edifício da Igreja e relembrar alguns pontos necessários que nos orientarão sobre como estudar a história da Igreja como um todo. Não apenas o primeiro século, mas toda a história da Igreja. Não nessa ânsia de retornar às origens, de restaurar a Igreja tal como era no princípio, enfim, nada disso. Essas ideias são falsas, não são ideias adequadas, mas olhar do ponto de vista espiritual e histórico para as origens da Igreja e extrair dali conhecimentos, instruções, orientações necessárias para entender de onde nós viemos, qual é a missão da Igreja, como a Igreja irá desenvolver ao longo dos séculos futuros a missão que ela recebeu do seu Redentor. Enfim, então, e é necessário para compreender isso, compreender o que nós trataremos aqui nessas quatro aulas. Um breve resumo do que nós trataremos. Nessa primeira aula, nós traremos algumas considerações, nós faremos algumas considerações a respeito de o porquê estudar a história da Igreja e de como estudar a história da Igreja e porquê. Eu vejo, desde que eu comecei a estudar a história da Igreja já há 14 anos, e sobretudo quando, percebendo como algumas pessoas tratavam a história da Igreja aqui na internet, eu percebi que havia alguns equívocos a respeito da necessidade de se estudar a história da Igreja. As pessoas parecem que elas têm uma compreensão inadequada a respeito do que é a própria história da Igreja. Talvez você tenha essa compreensão equivocada. E eu gostaria de propor algumas reflexões a você nesse sentido, para ajudá-lo a corrigir eventuais equívocos nesse sentido. Então, nessa primeira aula, nós trataremos disso. O que é a história da Igreja? Para isso, nós compreenderemos, em primeiro lugar, o que é a Igreja e como estudar a história da Igreja. Na próxima aula, na aula de amanhã, nós iremos mergulhar nos alicerces da Igreja, em Nosso Senhor Jesus Cristo e nos apóstolos, na Era Apostólica, desde a ascensão de Nosso Senhor até a morte de São João. Então, na terceira aula, nós trataremos do contexto em que a Igreja surgiu, e que é essencial para compreender não apenas os primeiros séculos da história da Igreja, mas todo o resto. O contexto em que a Igreja surgiu. Que contexto é esse? O Império Romano. É necessário compreender o mundo que Deus escolheu para se encarnar. E, na quarta aula, nós iremos compreender a posição da Igreja neste mundo romano, neste Império Romano, o porquê de o Império Romano ter feito oposição à Igreja desde, pelo menos, a década de 60 do primeiro século, e como a Igreja vai lidar com esta força perseguidora que será o Império Romano. Então, esta base, nós compreendendo este primeiro século, nós temos a base para compreender tudo que virá depois. É necessário conhecer as origens da Igreja, certo? Então, mesmo quem já me acompanha, mesmo quem já acompanha as nossas aulas semanais, mesmo quem é aluno da Escola de História da Igreja, é necessário conhecer, é necessário este curso, sobretudo esta primeira aula aqui, tá? Então, fique conosco. Eu gostaria de lembrar também que o material de apoio, ele faz parte do curso. Ele vai ser enviado no grupo após a aula. Portanto, tentem ler o material de apoio depois, tá? E eu gostaria de lembrar, em enfatizar, que essas quatro aulas são as primeiras quatro aulas do nosso curso de História Universal da Igreja, certo? Que é um curso principal da Escola de História da Igreja, que já tem hoje esse curso principal, 105 aulas, certo? O objetivo é nós chegarmos até os tempos mais recentes, as últimas décadas, e nós já estamos lá no momento, no século XI, no final do século XI já pro início do século XII. Então, se você quer ter acesso já a esse conteúdo na Escola de História da Igreja, você já pode se matricular agora mesmo, o link está na descrição. Mas veja bem, fique tranquilo que mesmo que você não se matricule na Escola de História da Igreja, essas quatro aulas já serão suficientes pra você compreender o primeiro século da Igreja. Essas aulas, elas não dependem das posteriores. Então, mesmo que você não possa se matricular no momento, continue conosco, que eu tenho certeza que o seu aprendizado está garantido. E, pra quem não me conhece, eu sou Lucas Lancaster, eu estudo História da Igreja há 14 anos, eu já publiquei dois livros de História da Igreja, relacionados à História da Igreja, Santo Atanásio e a Crise Ariano e São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos. E eu sou o fundador da Escola de História da Igreja, que, já com seus dois anos e meio de existência, eu acredito que seja a escola mais completa de História da Igreja na internet. E um último aviso antes de nós começarmos, isso é muito importante. É fundamental que vocês nos ajudem curtindo, compartilhando a aula pra ajudar o canal, porque o YouTube, o Google, não ajudam. Vocês já devem imaginar, não ajudam. Então, eles diminuem a veiculação de conteúdo religioso. Então, é necessário que nós precisamos de vocês, pra que nós cresçamos. Então, comentem. Comentário é muito importante, não apenas no chat, mas também na aba de comentários aqui embaixo. Curtir, compartilhar, etc. Quem não estiver inscrito no canal, se inscreva. Então, isso vai nos ajudar muito e que Deus nos recompense. Então, vamos dar início. Bom, nessa primeira aula, nós procuraremos estabelecer o alicerce de tudo que virá. A compreensão do que é a História da Igreja, como estudá-la e por que estudá-la. Quando nós queremos adquirir o conhecimento de algo, o primeiro passo é esse, entender o que é este algo, o que é esse objeto de estudo, ou, na linguagem mais escolástica, o que é esse sujeito de estudo, no caso, a História da Igreja. Estabelecemos os métodos que nós seguiremos para conhecer isso que nós desejamos conhecer e estarmos bem fundamentados no porquê deste estudo, justamente para perseverarmos nesse estudo. Porque, pessoal, estudar, conhecer, não é fácil. Adquirir o conhecimento de alguma coisa é trabalhoso. Não existe conhecimento rápido, fácil, não. No máximo, conhecimentos superficiais que, no mais das vezes, não é autêntico conhecimento. Então, é necessário perseverança. E não há perseverança se nós não temos aquela motivação interior para seguir em frente. É o porquê, é a finalidade. Essas bases nós procuraremos alicerçar hoje, certo? Então, permaneçam conosco, assistam com calma esta aula, porque ela é realmente muito importante. Ela vai trazer, imagino que ela vai trazer algumas luzes para vocês sobre vários pontos que talvez vocês jamais tenham refletido e que será fundamental para vocês compreenderem não apenas a história da Igreja, mas a própria história da humanidade e a Igreja em si mesma. Tudo está relacionado aqui. Então, vamos tratar tudo de modo bem pormenorizado, com bastante calma, para vocês compreenderem. Bom, a história da Igreja não será bem aprendida se nós não soubermos o que é a própria Igreja. E aqui, naturalmente, eu sou católico, o conteúdo que eu ministro aqui é um conteúdo de história católica. Então, a visão que eu apresentarei aqui é a visão da Igreja católica. Isso fique claro. Certo? Então, o que é a Igreja? Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida aqui. Essa pergunta, a resposta a essa pergunta, o que é a Igreja? Ela comporta quatro respostas que se relacionam e formam o todo. Em primeiro lugar, a Igreja, a Igreja católica, ela é uma sociedade perfeita fundada por Deus. Quando eu falo aqui sociedade perfeita, essa é, inclusive, uma denominação, essa é uma descrição, uma definição que se cristalizou, sobretudo, a partir do concílio de Trento, no século XVI, o perfeito aqui não se trata de uma qualidade elogiosa, não. O que é perfeito? Em latim, perfectus significa acabado, terminado, completo. Algo é perfeito quando não lhe falta nada. Dizer que a Igreja é uma sociedade perfeita, significa dizer que ela é dotada de todos os elementos necessários para ela existir. todos os elementos suficientes para que a Igreja cumpra a sua missão, através de todos os tempos e em todos os lugares. O seu fundador lhe deu tudo que ela precisa para existir e se perpetuar ao longo do tempo para exercer a sua missão. Ela é dotada de uma hierarquia, de uma organização própria, que permanece sempre imutável. E quem é o fundador da Igreja? É o próprio Deus que se fez carne, nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho está repleto de citações que tratam diretamente da fundação da Igreja. Sobre esta pedra edificaria a minha Igreja. Mateus 16, 18. Apacenta as minhas ovelhas. Disse Cristo a São Pedro, no final do Evangelho de São João. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10, 16. Ele disse aos apóstolos. Cristo fundou uma Igreja. E isso é demonstrado tanto pela fé, ou seja, pela divina revelação, quanto pela história. E a fé e a história mostram que essa Igreja é una, santa, católica e apostólica. E em razão da Igreja local fundada pelo príncipe dos apóstolos, São Pedro, ela é romana. Então esse é o primeiro ponto. Claro que nós não iremos desdobrar isso aqui em termos de conteúdo catequético. Não é nosso objetivo aqui. Então esse é o primeiro ponto que é necessário compreender. A Igreja é uma sociedade perfeita fundada por Deus. Sem isso, todo o resto não faz sentido. O segundo ponto. A Igreja é o corpo de Cristo. Isso nos lembrou, em 1943, o Papa Pio XII, na sua belíssima encíclica Mystic de Corpores, recuperando, fazendo brilhar, o que está no próprio Evangelho e o que São Paulo ensinou. No Evangelho, Cristo diz, Eu sou a videira, e vós, os apóstolos, os discípulos, sois os ramos. Lucas 15, 5. E São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz, Porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Então, a Igreja, ela é uma sociedade perfeita fundada por Cristo. E ela é, ao mesmo tempo, o corpo místico de Cristo. E por ser o corpo místico de Cristo, e aqui o quarto ponto, a Igreja, ela é a continuação do próprio Cristo, enquanto seu corpo na história. Entendam esse ponto? Sendo a Igreja o corpo de Cristo, o corpo, ele assumiu um corpo ao se fazer homem no ventre da Virgem Maria. Certo? Por consequência, a caminhada da Igreja, ao longo do tempo, a história da Igreja, ela é a continuação da própria realidade da encarnação. Quando nós conhecemos a história da Igreja, nós conhecemos a continuação da vida de Cristo nesse mundo, meus caros, a vida de Cristo nesse mundo não cessou com a ascensão. Claro que, com a ascensão, o corpo físico de Cristo subiu aos céus, mas o seu corpo místico continua na Igreja. Aquela história continua na Igreja. O Novo Testamento, a Nova Aliança, continua. Continua. O Novo Testamento, ele não é um livro ou um conjunto de livros que se encerra no Apocalipse. como é necessário sempre frisar, a revelação da verdade, a revelação divina, ela termina, de fato, com a morte do último apóstolo, que é, por sinal, o autor do Apocalipse. Mas, o Testamento em si, a aliança, não termina ali. Ela se perpetua até o fim dos tempos, tanto é que ele diz na última ceia, a eterna aliança. Então, compreender, eu vou enfatizar isso porque é necessário que vocês, que isso se enraize. Conhecer a história da Igreja é conhecer a continuação da encarnação. Manifestada em quê? Na vida dos santos, sobretudo, nas lutas que a Igreja travou contra as forças das trevas, contra os impérios deste mundo que lhe fizeram a oposição, como a Igreja agiu na ordem temporal, ordenando todas, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, a Deus, e, em resumo, cumprindo aquilo para o qual ela existe, que é levar a salvação para todos os povos. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Cristo desceu do céu para levar a salvação a todos os homens, e ele envia os apóstolos, a Igreja, para levar a salvação a todos os homens, a salvação que ele nos conquistou, conquistou para nós na cruz. como se deu isso, nós conhecemos na história da Igreja. Então, este é o terceiro ponto. Primeiro, a Igreja é uma sociedade perfeita fundada pelo próprio Cristo. A Igreja é o corpo místico de Cristo. Terceiro, a Igreja é a continuação da encarnação ao longo da história, mas, e este é o quarto ponto, a Igreja não se restringe a este mundo. Nos ensina a fé que a Igreja, ela existe neste mundo, é a Igreja militante, somos nós, estamos militando, lutando contra o tríplice inimigo da alma humana, mas ela está também no purgatório, a Igreja padecente, e no céu, a Igreja triunfante. As três são uma só Igreja, unidas indissoluvelmente. Esse é o dogma da comunhão dos santos. Comunhão que não se rompe com a morte, como diz São Paulo, e como o próprio Cristo disse na sua belíssima oração sacerdotal após a última ceia, quando ele pede ao Pai que nós, que a Igreja fosse uma só sempre. Aquela belíssima oração que ele faz, ele reza pelos apóstolos e depois diz, não peço somente por eles, ou seja, pelos apóstolos, mas também por todos aqueles que, por sua palavra, crerão em mim. ou seja, todas as gerações de católicos de todos os séculos, até nós. Que eles sejam um, como eu e vós somos um. Cristo compara, Cristo compara a unidade que há entre os membros da Igreja com a unidade que há entre ele e o Pai, as duas primeiras pessoas da Santíssima Trindade. a união que há entre o Pai, a união de substância que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a união mais plena, mais perfeita, mais indissolúvel que existe. Está ali na própria natureza divina. E Cristo faz questão de comparar esta união com a união que haverá de existir entre os membros da sua Igreja. Porque, e ela, naturalmente, a morte não separa essa unidade, não rompe essa unidade. Então, sem essa compreensão, sem a compreensão desses quatro pontos, nós não compreendemos nada que virá depois. Isso é o que é a Igreja. Eu vou repetir para que fixe a coisas que é necessário que se repita justamente para que se enraiz na nossa memória. a Igreja é uma sociedade perfeita, fundada pelo próprio Deus, é o corpo místico de Cristo que continua ao longo da história e que ultrapassa a história para além deste mundo que é a comunhão dos santos. Certo? Então, nós já sabemos o que é a Igreja Católica. Ok? 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 E além desses quatro pontos, é necessário ter em mente algo que é fundamental para todo o restante, para a compreensão de toda a história da Igreja. Mas este ponto nós trataremos daqui a pouco. bom, antes de nós falarmos exatamente do que é o estudo da história da Igreja, eu gostaria de apresentar aqui alguns equívocos sobre na verdade o que não é a história da Igreja. três equívocos que são perceptíveis, três versões, três visões errôneas ou incompletas pelo menos do que é a história da Igreja e que eu percebi sobretudo aqui na internet neste tempo, nesses meus anos de estudo e de ensino da história da Igreja. Três erros. o primeiro é aquele equívoco das pessoas que pensam que o estudo da história da Igreja é o estudo das boas realizações civilizacionais da Igreja ao longo do tempo. Aquela pessoa que fala assim nós vamos conhecer a história da Igreja, vamos entender que a Igreja construiu a civilização ocidental. Como se a história da Igreja fosse isso. Mostrando a contribuição da Igreja para a ciência, para a arte, para a organização política e social e organização social, tudo isso faz parte, faz parte, é claro que faz. No nosso curso nós trataremos com detalhes de, ao longo das nossas mais de cem aulas, trataremos com detalhes disso, mas quem pensa que a história da Igreja é só isso, ignora o óbvio e, por consequência, coloca em risco todo o resto. Ignora que a missão da Igreja é essencialmente espiritual e que a contribuição, o contributo civilizacional da Igreja é fruto dessa missão espiritual e não o objetivo dela. Vejam, seria como pensar que os mártires dos primeiros séculos morreram pensando no apogeu civilizacional da Idade Média e não, eles morreram para não negar a Cristo pela salvação das suas almas. eles não morreram pensando na fundação da Universidade de Paris no século XIII. Então, conhecer a história da Igreja não é conhecer a contribuição civilizacional da Igreja ao mundo. Não, isso, toda essa contribuição civilizacional que de fato há, está no bojo de algo muito maior, que é justamente a razão de ser da Igreja. Para que a Igreja existe? Para transmitir a doutrina redentora revelada a ela pelo próprio Deus e através dos sacramentos e ministrar os sacramentos que são canais da graça que Cristo obteve para nós na cruz. É para isso que a Igreja existe, para levar as almas para o paraíso. O contrário disso é é o que Romano Amério chama de cristianismo secundário. O cristianismo a serviço da sociedade, da política, enfim, esse cristianismo filantrópico. Todo o bem que a Igreja já fez ao longo dos séculos para a civilização é uma consequência de algo bem maior. Então, este é o primeiro equívoco. Quem já chega falando de ensinar a história da Igreja, ensinar que a Igreja construiu a civilização ocidental, essa pessoa não entendeu o que é a história da Igreja. Agora, um segundo erro, um segundo equívoco ou uma segunda visão limitada sobre o que é a história da Igreja é aquela que entende a história da Igreja como uma mera resposta, que é necessária, é verdade, uma mera resposta às acusações infundadas, falsas ou distorcidas. Os inimigos da Igreja lançam contra ela. Entendendo que se deve estudar a história da Igreja para responder as mentiras protestantes, marxistas ou racionalistas. Várias vezes, né? Eu já fui falar de história da Igreja por aí e as pessoas pensam que eu vou falar que eu vou desmentir mitos sobre a história da Igreja. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso é só uma parte. Essa defesa apologética a partir da história é extremamente necessária. No entanto, restringir a ela o estudo da história da Igreja é um absurdo. isso esvazia fazer isso, esvazia o estudo da história da Igreja daquilo que há de mais belo, mais edificante nesse próprio estudo. Então, primeira coisa, vou repetir, estudar a história da Igreja, o estudo da história da Igreja, não é apenas para compreender o que a Igreja fez de bom para a civilização. Não é só isso. Segundo, não é apenas para responder as acusações que são lançadas contra a Igreja pelos seus inimigos. Não. Não é só isso. Só uma parte. Necessário. Necessário. Só uma parte. Agora, um terceiro equívoco é algo que eu chamo de, daqui a pouco eu vou voltar um pouco a falar disso, o caráter que eu chamo de instrumental da história da Igreja. Porque as pessoas veem a história como a intelectualidade que está nascendo aqui no Brasil e que ministra cursos, dá aulas, aqui na internet, enfim, ela recorre nesses assuntos de humanidade, de filosofia, de política, de história, de, de, de todo tipo, de literatura, tudo isso, recorre, recorre a história. E, frequentemente, a história da Igreja como instrumento para as suas ciências. Por exemplo, você vai falar da situação política atual, vai se fazer toda uma reconstrução histórica de como nós chegamos no momento que nós estamos hoje. É necessário. só que o que eu mais vejo, eu digo aqui com sinceridade, são pessoas que reduzem a história a isso e reduzem a história da Igreja a isso. Há uma mera narrativa que serve de instrumento para outras ciências. isso tanto na história quanto na história da Igreja. E como são pessoas que têm outras áreas de estudo, não são obrigadas a se tornar especialistas em história da Igreja, acabam barateando demais este conhecimento que é tão rico que é tão necessário e tão, como daqui a pouco eu direi, tão exigente, tão ciumento. Tá? Esse curso aqui ele tem um objetivo, ele propõe uma abordagem completamente diferente. Apesar de ele tratar depois dessas aulas iniciais, tratar abundantemente do contributo civilizacional da Igreja e também de responder, seja direta, seja indiretamente às acusações, esse curso segue uma linha distinta. Ela está, linha que está embasada na realidade ontológica da Igreja, aquilo que a Igreja é, que é o que nós dissemos agora mesmo. Uma sociedade perfeita, fundada por Deus, para levar a salvação a todos os povos, seu corpo místico, continuação dela ao longo dos tempos e que transcende este mundo. Este é o nosso ponto de partida aqui, esta é a nossa base. Ok? como nós iremos percorrer esse caminho? Como nós devemos percorrer esse caminho? como estudar a história da Igreja? Em primeiro lugar, considerando isso que nós expusemos acima. a Igreja, fundada por Cristo, continuação dele na história, seu corpo, uma comunhão que transcende esta vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, considerando que a história da Igreja é muito mais do que responder às acusações dos inimigos e mostrar as grandes coisas que a Igreja fez pela civilização. Tá? Esse é o terceiro ponto. segundo ponto. O terceiro é justamente evitar cair no erro oposto, porque se haverá alguns que consideram que a história da Igreja é simplesmente isso, a contribuição dela para a civilização, haverá aqueles que lerão a história da Igreja como que arrancando a Igreja da história. Pensar na Igreja como uma realidade invisível apenas, espiritual, quase protestante, achando que a história da Igreja é simplesmente a narrativa da vida dos santos. Não. Até porque os santos estavam muito bem aqui neste mundo. A Igreja é chamada a agir neste mundo, a agir na história, para ordenar tudo a Cristo e assim levar todos os homens para o céu. Como diz o padre Sertilange, a cruz, e eu gosto sempre de repetir isso, a cruz de nosso Senhor não estava flutuando nos áreas, ela estava enraizada, ela estava fincada na terra. Ela estava lá, fincada em Jerusalém, na província da Judéia, no Império Romano. Ela estava ali, não estava pelos ares. Tá? agora, quatro pontos, e que é necessário que nós nos detenhemos um pouco. Nós precisamos parar de achar, de tratar a história como uma brincadeira. Vejam, a história, isso é fruto já de reflexões que eu já eu fiz depois desse tempo ensinando a história da igreja aqui na internet. A história, meus queridos, a história ela é uma ciência. Ela não é uma narrativa, um caso que qualquer um conta. Não. Ela é uma ciência, com seus métodos, com seus rigores, com suas exigências. E, como eu falei, na internet brasileira, a história está muito vulgarizada, ela está muito barateada. E, como eu gosto de dizer sempre, a história ela é uma ciência muito ciumenta. Muito ciumenta. Por quê? Porque ela exige dedicação. Conhecer a fundo determinado período histórico não basta, não, não, para conhecer a fundo determinado período histórico, determinada realidade, de determinada época, ou compreender uma pessoa, exige o aprofundamento em muitas fontes diferentes, não apenas uma. história, a história, ela como que exige de nós uma dedicação para compreender bem. vocês que são alunos não necessariamente deverão estudar alguns sim, se se sentirem vocacionados a isso, mas imagino que a maior parte não, não precisarão se aprofundar em muitos livros, não, nas aulas, nas aulas, eu já consulto vários livros, é sempre fundamental isso, recorrer a várias obras diferentes para considerar a posição, claro que as narrativas das fontes primárias, daquelas pessoas que viveram na época ou imediatamente depois, e as opiniões, as posições de vários historiadores diferentes a respeito daquele tema. Isso eu faço nas aulas, nenhuma aula é baseada em um autor só, em dois autores, são cinco, seis, sete autores que eu consulto para cada aula, justamente para poder contrapor vários pontos de vista, construir o todo de determinado assunto de modo sólido para vocês. Eu tenho uma preocupação muito grande nisso, porque eu sei que eu não estou narrando uma história qualquer. Agora, é por isso justamente que eu criei a Escola de História da Igreja. para proporcionar isso a vocês, para proporcionar isso com seriedade, com aprofundamento, para que vocês, a partir de vários autores que eventualmente vocês não lerão, se lerem, maravilha, mas talvez não lerão por causa da dificuldade da língua, até de tempo, tenham um conhecimento sólido. Inclusive, reforço para quem chegou agora, considere, eu fico um convite para você se matricular na Escola de História da Igreja. Este curso aqui, essas quatro primeiras aulas, são as quatro primeiras aulas do nosso curso principal, nosso curso de História Universal da Igreja, que se estenderá até as décadas mais recentes e que já no presente momento está lá no século XI, final do século XI. Então, o link para você se matricular está aqui na descrição. Então, a nossa preocupação aqui é essa, certo? E eu vejo também uma coisa, uma dificuldade em certos historiadores metafísicos, como se chama de historiadores metafísicos, por quê? São normalmente historiadores aqui entre aspas, pessoas que eventualmente se metem a falar de História, de História da Igreja. esses historiadores que são filósofos, na verdade, eles têm uma dificuldade de compreender o seguinte, a História e a História da Igreja, para compreendê-la, para aprendê-la, é necessário observar a atuação de cada personagem, a atuação individual de cada personagem, dentre os mais relevantes, pelo menos em determinado momento, atuando em cada tempo, em cada contexto, alguns movidos por princípios elevados, outros, às vezes, até pela ausência de princípios, outros, movidos pelos institutos de sobrevivência, alguns estão mais atentos, alguns desses personagens históricos, estão mais atentos para o que os cerca do que outros, uns são movidos pela fé, pelo amor, outros pelo medo, pela ganância, enfim, mas todos estão lá, no mesmo barco que está ali atravessando os mares. A História é isso? Os indivíduos que fazem dada época, talvez não tenham a percepção das implicações dos seus atos nos tempos futuros e não sabem eventualmente o espaço que eles ocupam nessa longa cadeia que é nesse vasto oceano do tempo, mas isso existe, isso existe, essas particularidades, o papel de cada um existe. e enquanto historiador é minha tarefa observar, mostrar a vocês os indivíduos. Eu já fiz em duas ocasiões enquanto biógrafo de dois santos, mas compreendendo o papel de cada um desses indivíduos, dos santos principalmente, mas de todos os outros personagens que estavam ali envolvidos na história da igreja, qual foi o papel deles? o papel deles no mundo, o papel deles na história do qual fizeram parte. Então, como eu gosto de dizer, é um duplo movimento, um movimento de, em primeiro lugar, individualização, pelo qual nós percebemos o papel de cada pessoa, em cada época, em cada um, em cada momento histórico desses 20 séculos. Cada pessoa no seu papel mais íntimo em face do todo e ao mesmo tempo de um esforço de generalização, pelo qual nós percebemos as sociedades, as comunidades, as nações, as épocas, atravessando os mares até o destino final, tal como a própria barca de São Pedro. Então, vejam, Deus enviou os seus apóstolos há 20 séculos para fazer de todos os homens salvos, para fazer de todos os homens e de todas as nações membros da igreja. A igreja, ela é por excelência esse espaço no qual cada membro tem o seu papel e no qual cada membro e no qual todos os membros integram o corpo. analisar as peculiaridades de cada época, de cada contexto, as particularidades de cada indivíduo dentre os mais relevantes na narrativa da história e, a partir dessas análises, remeter ao todo da história, é uma dificuldade imensa para esses historiadores metafísicos. porque eles estão acostumados a tratar de princípios filosóficos, de realidades essenciais, de essências, então eles têm dificuldade de tratar do particular. Eles como que reduzem realidades complexas a fórmulas simples. Descrevem acontecimentos bem repletos de particularidades, de dificuldades que exigem do historiador um esforço maior para entender de fato o que estava acontecendo ali. Eles fazem uma... normalmente baseados apenas em um ou outro historiador, eles fazem uma análise superficial de determinada época e te entrega como se fosse a verdade sem nenhuma compreensão do que há de mais íntimo, de particular e de excepcional em cada época. Então, mas há também aqueles que negam, que negam, aí já é o oposto, aqueles que negam o... o que torna as várias épocas um todo. Por exemplo, as cruzadas elas são uma realidade de 200 anos que é repleta de peculiaridades. Muito além da... até muito além da divisão que se faz de... de... segunda, terceira, oito ou nove cruzadas. Não, ali, naqueles 200 anos há ali uma complexidade profundíssima de acontecimentos e de interesses de... Enfim. No entanto, não há como negar que há ali naqueles 200 anos um todo que explica aquele movimento inteiro sem negar as particularidades. É necessário, portanto, um meio termo. E os meus dois mestres nesse aspecto são dois historiadores que estão profundamente alicerçados na filosofia, na teologia. Ou seja, são dois autores argentinos, pai e filho, Rubem Calderon Bolche e o padre Álvaro Calderon, que, estando que são pessoas especulativas, que pensam nos aspectos mais filosóficos, a existência, etc., mas que sabem fazer essa transição para o particular da história. Então, pessoal, não caiam em descrições muito rápidas, apressadas da história da igreja. Cada época, são 20 séculos, são 20 séculos. É necessário compreender com calma, com paciência, com carinho e dedicação esta história. Certo? Agora, um outro equívoco que nós devemos nos desembaraçar ao estudarmos a história da igreja, e que eu cheguei à percepção a respeito disso bem recentemente, no momento que eu estou gravando essa aula, é uma ideia muito veiculada aí na internet, que é a de verdadeira história, a verdade sobre tal coisa, a verdade sobre aquela outra coisa, enfim. E eu mesmo, e eu faço aqui com meia culpa, várias vezes, eu já disse isso, talvez não eu disse verbalmente, mas em anúncios, etc., a verdade sobre a ideia de média, a verdade sobre aquilo, a verdade sobre a história disso. qual é o problema de se dizer isso? E agora eu acho que eu adquiri uma percepção mais sólida a respeito dessa questão. A verdade ela existe, de fato, a verdade ela existe, e ela não é subjetiva. Só que quando eu digo que vou dizer a verdade a respeito de uma coisa, ou eu estou cometendo um pleonasmo, estou dizendo óbvio, ou eu estou na verdade arrogando para mim um conhecimento que não tem. Entenda. Olha, eu posso dizer que vou dizer a verdade simplesmente no sentido de que, pessoal, eu não vou mentir para vocês. Quando eu falo, eu vou falar a verdade sobre a história da igreja. Querendo dizer, eu não vou mentir, mas eu acho que eu não preciso chegar aqui falando, pessoal, eu não vou ensinar mentiras aqui. ou seja, falar em verdade nesse sentido é desnecessário. A gente já parte do pressuposto de que o outro não está mentindo para nós. Pelo menos não tem a intenção de faltar com a verdade conosco. Ou seja, falar de verdade da história da igreja nesse sentido seria uma redundância absurda. Seria como eu declarar, eu não vou falar a mentira sobre a história da igreja. desnecessário dizer isso. Agora, a outra opção, a outra alternativa seria dizer que, quando eu digo que vou ensinar a verdade sobre a história da igreja, seria dizer que eu sou dotado do conhecimento pleno a respeito da história da igreja. Vejam, a ciência histórica não é assim. Sempre é possível aprofundar, melhorar, corrigir. Nem sempre acerto nos meus juízos históricos. Sempre procuro acertar. Sou muito criterioso, por vezes eu sou até escrupuloso. Por vezes essas aulas semanais não acontecem na data, às vezes eu adio para a próxima, justamente porque o tema exigiu de mim que algumas pontas soltas fossem corrigidas, fossem cortadas. Para que eu não fosse leviando nas minhas afirmações, para que eu tivesse tempo de consultar outros autores que me dessem uma compreensão mais completa, mais aprofundada, mais segura. Porque a ciência histórica, pessoal, nós não podemos entender a ciência histórica como simplesmente a enunciação de uma doutrina. A doutrina está na base, como nós veremos daqui a pouco. A fé católica está na base de todo o meu ensino. ela é a verdade. Agora, como foi a relação do Papa Simaco com os ostrogodos no começo do século VI, se eu disser que vou aqui trazer a verdade sobre este assunto, eu estou como que querendo dizer que eu vou dizer tudo o que é possível compreender a respeito deste tema. E sempre há algo mais para se conhecer. Sempre é possível se aprofundar mais. Sempre é possível a partir de outras fontes, a partir de fontes às vezes que nós nem descobrimos, documentos antigos que estão perdidos em bibliotecas na Europa. Nós aprofundarmos o conhecimento. Ou seja, não se trata de relativismo, não se trata de subjetivismo, não se trata de a verdade está sendo construída. Não, é a nossa compreensão, a nossa apreensão da verdade histórica que cresce. E há também um risco nisso, nos coloca como que reféns, prisioneiros dos nossos próprios erros. Porque se eu me propus a dizer a verdade sobre tal tema, se eu tenho acesso a um documento, a uma obra que racionalmente, pela razão, me mostra que aquilo que eu disse não era bem assim, como fica? Então, aqui, pessoal, eu não tenho nenhuma pretensão de dar a vocês a verdade completa sobre a história da Igreja Católica. Não. Mas, a partir de muitas fontes que eu disponibilizarei aqui, muitas fontes, tentarmos nos aproximar ao máximo de como estes grandes acontecimentos se deram, analisando os seus contextos, as suas particularidades, os indivíduos envolvidos e, sobretudo, a ação de Deus em cada um deles, sempre sendo possível corrigir algo quando necessário, aprofundar a nossa compreensão para, assim, o conhecimento crescer. A base que é a verdade revelada, ela já está dada. Já está dada. Essa verdade não é necessária, não há nada mais a se acrescentar. Ela já está dada. Agora, as verdades históricas, tal como se deram ao longo do tempo, nos aprofundarmos no conhecimento delas, sempre, sempre será possível. Um documento essencial da história da Igreja, o Cânon de Muratório, um texto da Igreja Romana do começo do século, no final do século II, no tempo do Papa São Pio I, que lista lá os livros reconhecidos como canônicos pela Igreja Romana no Novo Testamento. para nós, esse Cânon, esse texto, ele é um dado já óbvio, já está presente em todos os livros, mas ele foi encontrado no século XVIII. Antes do século XVIII, não se sabia da existência desse documento que é tão importante. Quantas informações, a simples existência daquele texto não trouxe para a compreensão da história da Igreja no século XVIII. Então, aqui, o que eu estou dizendo é justamente isso. Não pensem que... Eu vou dar aqui para vocês fórmulas históricas. Não. Porque o conhecimento é sempre possível de aprofundamento. aprofundamento. Eu mencionei bibliografia. E, frequentemente, as pessoas... Esse é um ponto também muito relevante. Muitas vezes, as pessoas, elas me perguntam qual livro eu indico para estudar a história da Igreja. Eu irei oferecer aqui e disponibilizar a biografia dos módulos. Mas, mas, é... é necessário compreender uma coisa. Existem autores que eu estudo, mas cujas obras eu não recomendo, porque sei que há alguma coisa ali que nem todos terão o discernimento necessário para discriminar o que é errado ou o que é certo. Então, é muito difícil isso. Quando a gente sugere um livro de história, na prática, parece que a gente está sugerindo tudo o que está... A gente está subscrevendo tudo o que está escrito ali. Quase nunca é o caso. E, algumas vezes, com certeza, não é o caso. Então, é... É por isso que eu digo, a compreensão da história da Igreja, ela nunca poderá ficar restrita ao estudo de um livro só, de uma coleção só. Então, por isso que mais uma orientação sobre isso, de como estudar a história da Igreja, sempre consultando várias fontes, sempre consultando vários historiadores. E, sobretudo, historiadores, e este é a última, a última recomendação, compreender a história da Igreja à luz da doutrina revelada por Deus, à fonte segura da verdade. nós não compreendemos a história da Igreja católica sem compreendermos a fé que ela guarda, a doutrina que ela guarda, aquela verdade revelada por Deus a ela. qual é o meu pensamento aqui? Que orientação, que escola historiográfica eu sigo? É aquilo que eu já disse para os meus alunos várias vezes. A escola histórica católica, o sentido católico da história. Aquilo que está ali, alicerçado em Santo Agostinho e que o Papa Leão XIII exprimiu com detalhes na sua encíclica Supernúmero Considerantes de 1883. A história da Igreja é vista sob aquele prisma espiritual. Espiritual. Não como uma realidade mundana, não como uma instituição apenas humana, mas como uma instituição fundada por Deus para a salvação de todos os homens e que está orientada para a finalidade própria do homem, que é a salvação. Vamos entender um pouco melhor esse ponto que é necessário que nós tenhamos de modo muito enraizado na nossa mente, na nossa inteligência. Eu falei de finalidade, a história que se orienta está orientada para uma finalidade que é a própria finalidade do homem, que é a sua salvação. Tal como a fé católica vê a história, ela identifica no ser humano alguém que é peregrino. na expressão de Dom Prosper Geringer no seu sentido católico da história, o peregrino em demanda da eternidade, a alma na busca do infinito, o homo viator, o homem que caminha, o homem caminhante. Há um sentido, quando nós falamos em sentido católico da história, essa expressão sentido tem dois significados. Um enquanto dizer, um que significa justamente que a história ela tem um significado e ao mesmo tempo, por outro lado, a história tem um sentido enquanto termo, enquanto ponto final, enquanto local para o qual a história caminha. E que local é este? Justamente a finalidade própria do homem. O sentido católico da história, a visão católica de história é antinaturalista, ou seja, não julga que os fatos históricos se explicam meramente por razões humanas. Os historiadores naturalistas, eles excluem o sobrenatural, a ação do sobrenatural na história, acham que tudo é explicado por razões humanas e que não há uma finalidade na história e um significado nos acontecimentos, não. a visão católica da história, tal como nós temos inclusive na Escola de História da Igreja um curso sobre isso, é o sentido católico da história, a visão católica de história nos mostra o caminho para o qual a humanidade se direciona. Certo? E, para um católico, não há como ler a história de modo diferente. Existem aqueles positivistas que se podem, positivistas da história que querem excluir completamente o sobrenatural da história, as interpretações valorativas dos acontecimentos históricos em nome de uma suposta pureza da historiografia, e muitos se dizem católicos, mas não, não é possível de ser. Dom Prosper Gerenger, no seu sentido católico da história, ele diz assim, nem o homem e nem a sociedade, nem a história explicam-se fora da ideia católica. Se a providência não é somente um nome, se a encarnação não é uma lenda, se a ordem sobrenatural não é um delírio, se a eternidade não é uma ilusão, então esse imenso conjunto das vidas humanas que é a história apresenta ao homem um sentido, um escopo, uma lei, uma direção. Não se pode dizer que não há nada além de datas e fatos, como se fosse um mero espetáculo, nem que a humanidade no decorrer de sua longa vida nada teve de fazer ou de conquistar. Aqui, fecha aspas. Então, na história, está ali impressa a lei do destino temporal que neste mundo e o destino espiritual no outro mundo do homem. Do homem. Certo? Nós não podemos excluir o sobrenatural e não apenas... E quando eu falo excluir o sobrenatural, não apenas negando a ação do sobrenatural ao longo da história, mas negando que a finalidade da história é sobrenatural. ela aponta para algo que é supra-histórico, além da história. Certo? E, repito, já disse, mas vou repetir. Aquele momento, aliás, no local locus em que nós encontramos a chave da história, a explicação última da história, o fato essencial que os fatos essenciais que dão sentido para todos os demais fatos são três momentos centrais da história humana. a criação e a queda, a encarnação e o calvário, a vida de Cristo, com a redenção, a redenção e o juízo final. Desde a redenção, desde a cruz, desde o calvário até o juízo final, nós temos o quê? Nós temos a igreja. A igreja está no centro da história e, logo, todos os fatos históricos serão lidos a partir do que se passa com a igreja. e tem uma frase muito bonita de Bossuet, ele diz o seguinte, Bossuet aqui com Santo Agostinho, esses dois autores, Santo Agostinho e Bossuet, parece que nos dão a... Santo Agostinho na Cidade de Deus e Bossuet no discurso sobre a história universal, como que nos dão a chave pela qual nós devemos ler a história humana? Ele diz assim, Deus fez uma obra entre nós que, desapegada de qualquer outra causa e não dependendo senão de si, preenche todos os tempos e todos os lugares e que leva para toda a terra com a marca de sua mão, o caráter de sua autoridade. Dois pontos. Essa obra é Jesus Cristo e sua igreja. a história da humanidade é toda dominada por Cristo e pela igreja. Antes de Cristo como uma preparação para a vinda dele e depois de Cristo como a realização da sua vinda, a salvação dos homens de todas as épocas e até a consumação da história no juízo final no qual todas as épocas e não apenas os indivíduos, mas também as épocas serão julgadas. Portanto, o historiador católico ele lê a história humana e daqui a pouquinho quando eu falar dos porquês de se estudar a história da igreja vou voltar a isso o historiador católico lê a história humana fazendo julgamentos, fazendo juízos. Juízos de quê? Sobre em que proporção cada época os homens de cada época se aproximam mais ou menos do que é a exigência do evangelho e da fé. Certo? E quando nós olhamos para a história da igreja como um todo a minha visão aqui é... Inclusive, uma vez eu vi uma... uma pessoa que se propunha ensinar a história da igreja dizendo que todas as épocas elas são iguais perante Deus. Obviamente, do ponto de vista metafísico, essa afirmação pode até ser verdadeira na medida em que o tempo a realidade do tempo é a mesma e que perante Deus, de fato, a distância entre o eterno, Deus que é o eterno, e a realidade do tempo, temporal, é um abismo infinito, de modo que todas as épocas são iguais perante Deus. Agora, no sentido valorativo, não. No sentido do valor de todas as épocas, não. Uma pessoa que afirma isso, na verdade, é um liberal porque não consegue identificar que existem épocas nas quais as pessoas, as comunidades, as sociedades, as nações se aproximam mais ou menos do que é a exigência da fé católica. E essa é a razão pela qual as épocas serão julgadas. Todas as épocas não são, do ponto de vista do seu valor, dos seus méritos iguais perante Deus. Existem épocas que são, sim, superiores às outras. E o que nós podemos ver ao longo de toda a história da Igreja, tal como nós veremos ao longo de todo o curso que se inicia, é um momento de ascensão da Igreja neste mundo, que corresponde, um grosso modo, ao primeiro milênio, um momento de apogeu, que corresponde aos três primeiros séculos do segundo milênio, e um momento de progressiva decadência. Um momento de progressiva decadência, que começa no século XIV, que vai se aprofundando com o passar dos séculos, e que prepara a vinda do anticristo, tal como está anunciado na própria escritura. não há como fugir dessa interpretação, não há como fugir dessa lente. A história, ela caminha, ela caminha para a vinda do anticristo, que será sucedida, claro, pela volta de nosso Senhor, pelo juízo final, etc. Mas, esse momento de preparação para a vinda do anticristo começou já há alguns séculos, desde o momento em que a Igreja vai perdendo progressivamente e com uma velocidade cada vez maior a sua influência sobre as nações. Então, é necessário pontuar essas duas coisas, que é o sentido católico da história e como, ao longo da história da Igreja, nós podemos ver esse momento de ascensão, de apogeu e depois de decadência e que já estava previsto, que já estava dito nas profecias e que prepara os últimos acontecimentos, os acontecimentos do fim do mundo. Certo? E para que? Eu disse isso, por que eu ia tratar disso? Por que estudar a história da Igreja? Bom, nós podemos apontar quatro razões principais pelos quais se deve estudar a história da Igreja. Uma coisa que eu sempre disse, desde o começo, aqui, no nosso trabalho, é, para nós conhecermos a nossa própria história. Entendam bem, quem é batizado e é membro da Igreja, faz parte de uma história que antecede em milênios o seu próprio nascimento. você, que é membro da Igreja Católica batizado, portanto, é membro quando você é batizado, você pertence a uma história que começou há dois mil anos, quando o Filho de Deus se fez homem e que continua pelos séculos. Você deve encarar a história da Igreja não como uma coisa que transcende a sua vida, não, mas que faz, mas da qual você faz parte, nós devemos considerar a história da Igreja que não estou, pessoal, falando num sentido sentimental, não, mas num sentido espiritual profundo, ontológico, no ser da sua própria alma. Você pertence a essa história. Não se trata de uma atitude sentimental, mas de uma atitude espiritual, de entender o ser das próprias coisas. a história da Igreja é a sua história, o que os santos viveram ao longo de todos os séculos, o que a Igreja enfrentou ao longo de todos os séculos, desde o momento em que Cristo enviou os apóstolos para a evangelização de todas as nações até hoje, tudo isso é a sua história, a história da família a qual você foi integrado, a história do corpo ao qual você foi integrado quando o seu batismo. Então esse é o primeiro ponto, conhecer a história da Igreja é conhecer a sua própria história. Agora, segundo ponto, para ler a história humana através da história da Igreja, essa é uma segunda finalidade muito importante, o católico, ele estuda e vê a história, vê tudo quanto existe na verdade, mas sobretudo a história a partir do Calvário, vê a história como Cristo via a história desde a cruz, ele sabe, e isso é o que é ensinado, eu recomendo muito, nós temos dentro da Escola de História da Igreja um curso O Sentido Católico da História, baseado na obra homônima de Dom Prosper Gerenger, um beneditino do século XIX, ele mostra que a história tem um sentido, ela tem um começo, que é a criação e a queda, um meio, a encarnação que divide a história em antes e depois, um momento ali que se dá a fundação da Igreja e um fim, que é o juízo final, a consumação dos séculos, etc. Ele vai ler a história humana, o católico, ele vai ler a história humana tal como um católico lê, reconhecendo a ação de Deus ao longo dos séculos, medindo, julgando os povos, as civilizações, as épocas, pelo termômetro com o qual devem ser medidos, que é o termômetro da santidade. A história humana, desde a vinda de Cristo, ela tem uma linha condutora que é a Igreja e tudo gira em torno dela. Se nós queremos julgar cada época, analisar cada época e o historiador faça sem juízos para aprofundar mais esse tema, assistam a aula que está aqui no canal, acho que ela se chama Eu Sou Um Historiador Imparcial, algo assim, numa live que está disponível. o historiador faz juízos. E qual é o juízo que o católico deve fazer de cada época? Diz o Papa Leão XIII que o historiador católico faz o juízo de cada época como julga um ser humano individual, ou seja, de acordo com a sua aproximação, maior ou menor, de Deus. A história, cada etapa da história é julgada de acordo com isso também. Quanto cada época se aproximou ou se afastou de Deus. Então, conhecendo a história da igreja, nós conhecemos, nós conseguimos ver a história da humanidade de forma completa. Uma terceira finalidade, e essa é fundamental, é compreender a história da igreja, isso não prós pequeno que ele enfatiza muito também, é conhecer, no sentido católico da história, ele fala que a história é a maior prova da origem divina da igreja. Ora, o modo como a igreja sobreviveu a todas as tempestades ao longo dos séculos, como ela conquistou o Império Romano, como ela suportou, sobreviveu todas as adversidades e dificuldades que o mundo e o demônio lhe opuseram, vejam, isso tudo é uma prova incontestável de que ela é de Deus. conhecendo o que como ela sobreviveu das suas próprias crises internas, como ela venceu as heresias, como ela venceu os cismas, todas aquelas ameaças internas que foram sendo suscitadas pelo demônio ao longo dos séculos, tudo isso é prova da divindade da igreja, da veracidade da fé que ela guarda e, portanto, nos possibilita a crescer na fé. E, por último, quarto lugar, conhecer a história da igreja nos mostra onde está a verdadeira fé da igreja. Por quê? Em épocas de crise na igreja como a nossa, em que considerável parcela do clero nem sequer mais ensina o que a igreja sempre ensinou, é necessário que nós recorramos àquela lição de São Vicente de Lerrand, um monge do século V, que dizia o seguinte, se você quer saber qual é a fé da igreja católica, a verdadeira fé da igreja, procure aquilo que foi crido sempre, por todos e em todo lugar, ou seja, em todas as épocas. Para saber o que foi crido sempre, por todos e em todo lugar, elas precisaram conhecer a história da igreja, o que foi ensinado na época dos apóstolos, na época dos mártires, na Idade Média, na época tridentina, enfim. A história da igreja possibilita tudo isso. Vejam, a história da igreja é sim um instrumento, mas um instrumento para nós conhecermos a própria história da humanidade e crescermos na própria fé. Certo? Então, essa primeira aula, pessoal, ela teve como objetivo lançar este alicerce, compreender o que é a igreja, para que ela existe, o que é a história da igreja, o que a história da igreja não é, como estudar a história da igreja e por quê. E assim, seguimos um caminho seguro, a partir dos melhores autores, sem deixarmos de perseverar, porque nós sabemos a nossa finalidade, a finalidade do nosso estudo. Certo? Na próxima aula, aula 2, nós mergulharemos na história da igreja propriamente dita, conhecendo a origem da igreja, como o nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja católica, em que momento a igreja surgiu e como a igreja se desenvolveu na época apostólica, tal como narrado nos Atos dos Apóstolos e nos acontecimentos imediatamente seguintes, até a morte do último apóstolo. Então, eu espero você na próxima aula. E, enfatizo, convite, se você quer ter acesso a todo o curso de História da Igreja, do qual esta é apenas a primeira aula, se matricule na Escola de História da Igreja. O link está aqui na descrição. E não deixe de ler o material de apoio, o material extra, certo? Que vai possibilitar que vocês assimirem com maior profundidade o conhecimento que foi ministrado o conteúdo que foi ministrado nessa aula e peço também que vocês comentem aqui na aba de comentários o maior aprendizado dessa aula e não deixem de compartilhar, de curtir. Quem não estiver inscrito no canal, se inscreva. Então, espero você amanhã. Fique com Deus. e não deixe de ler